Eu acho que é um reconhecimento do governador, um governador vir aqui, né, fazer uma visita, andar aí nas obras que a gente está fazendo, eu acho que é um reconhecimento muito bom, muito grande para a nossa casa, para a nossa região, isso eu dei somar muito. Quando vai ficar pronta essa obra, esse aumento, né, essa ampliação do pronto-socorro, sabe? A gente tem agora uma fase do pronto-socorro, nós estamos na segunda fase, a primeira já está funcionando, onde estão as emergências, e agora a segunda fase, em torno de 60 dias, já vai estar em atividade. Ele disse também que deva auxiliar no aumento, por exemplo, de busca de mais leitos para atender essa demanda que vem, pessoal da UPA, internação, como é que está sendo essa conversação com o município e também com o governo de estado? Nessa fase do pronto-socorro, a gente vai estar com 30 novos leitos em cima da obra, são dois andares, andares em cima já é a ala F, que também está ficando pronta junto. É um leito para pronto-socorro e para urgência e emergência, né, internação, mas para manter eles funcionando já é um problema maior, né? É, a gente está fazendo a estrutura, depois vamos atrás do recurso, né, para poder manter isso. A gente tem que ter a estrutura, porque senão você não consegue fazer as duas coisas no mesmo tempo. Eu acho que andou bem, a gente vai conseguir somar as coisas agora, nos próximos quase 60 dias tem bons frutos aí para a gente colher da nossa gestão. Porque hoje a gente vê uma demanda, Celso, pessoal que está na UPA, né, as mães principalmente aí de crianças que precisam às vezes de internação, e até teve um caso de uma criança que precisava de passar num médico, né, que seria neurologista, para fazer o exame de tomografia, só que não tinha esse especialista. No momento da criança da casa, as crianças precisam ser transferidas para Marília, por exemplo. Qual que é essa problemática de médicos, essa questão, já para atender essa demanda maior hoje? Na verdade, o serviço de pediatria, a gente só tem o serviço de pediatria para internação e para a UTI. O serviço de pronto atendimento de pediatria é no UPA. A gente só pode receber uma criança aqui, um paciente, se a gente tiver o leito disponível, porque você não pode trazer para cá e largar ela no corredor. Então é isso, a gente não vê assim uma expectativa muito grande para colocar mais leito que no pediatria. E sim ampliar lá no UPA. Essa é a nossa ideia, que a gente levou para a própria Secretaria de Saúde, que melhorasse o atendimento lá no UPA. Lá não pode faltar, porque aí vai continuar assim, sendo encaminhado para onde tiver a vaga. A pessoa, ah, não quero levar fora daqui. Ele tem que ir para onde tem a vaga, demanda é muito grande, não consegue absorver tudo isso. Então é bem natural que ele vai ter que ser transferido uma hora para algum lugar, porque a gente não consegue absorver todo mundo aqui. E esse anúncio também das cirurgias eletivas, como é que você enxerga aí também? Isso aí é ótimo. É ótimo porque, por causa da pandemia, a gente teve uma fila parada, né? A pandemia não podia operar ninguém, eu tinha leitos, eu tenho tudo ocupado. Aí o que aconteceu? Ficou reprimido isso aí, represado essa quantidade. Aí se o governo vai ajudar, vai amenizar o impacto para o município e a gente consegue fazer, consegue fazer muita cirurgia. Nós temos espaço para fazer cirurgia, porque as cirurgias eletivas, elas vêm, fazem e já vai embora. Um dia, dois dias, o paciente já está indo para casa. Então, quer dizer, se o governo ajuda, a gente limpa a fila. Limpa a fila, diminui o atendimento no próprio pronto-socorro, nas UBS, nos postos de saúde. Quando tem dor, vai procurar atendimento. Se a gente resolve a dor dele, opera, ele acaba. Isso aí é uma boa notícia. E como diretor da Santa Casa, hoje, qual que seria a principal demanda da Santa Casa, do hospital, não só do governo do estado, mas também para o município? Qual que seria hoje a sua principal demanda? A principal demanda é a gente fazer os serviços funcionar em todos os lugares. Não adianta ficar contando só com a Santa Casa. A Santa Casa, ela tem seus limites, tanto financeiro como espaço físico. Nós já fizemos propostas e ideias. Eu acho que se fluir, vai funcionar bem legal. Vai conseguir resolver muitos desafios que estão aí. Tá certo. Obrigado, hein, Santos. Obrigado. Obrigado.